E aí pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, trouxe para vocês aqui, para aquele cara que gosta de dar o brilho na bike, gosta de dar o brilho no carro, gosta de lavar sua motocicleta. Aqui ó, eu adoro produtos da 3M. Quem quiser comprar coisas da 3M para carro, dá uma olhada aí na descrição que você vai ter muitas oportunidades de compra, muitas coisas legais. Tudo da 3M que eu uso para carro, eu sempre me dei bem e sempre gostei. Como eu comprei aqui essa, o meu nome diz aqui mesmo, é esponja dupla ação. Não custa nada mostrar para vocês, olha só, especificações dela aqui o tamanho, 140mm por 90mm por 40mm, é a especificação dela. É uma esponja básica, veja só, mas ela tem dupla face, então não custa nada mostrar para vocês, é baratinho. Não custa nada você comprar uma coisa específica, se a esponja é para lavar louças, compre a esponja para lavar louças. Se a esponja da 3M é indicada para lavar veículos, desde bike a automóveis, passando por motocicletas, então vamos comprar a esponja 3M. A gente não sabe, a gente não entende detalhes tecnológicos aplicados nesse produto. Por isso que eu gosto de mostrar, por isso que eu, na prática, no canal, eu mostro o vídeo como a vida é, ou seja, nós usamos e percebemos que há diferença. Por isso nós mostramos aqui e indicamos para você. Então vamos abrir a esponja e eu quero mostrar um detalhe dela aqui rápido, para que você tenha todo o cuidado na hora de usar. Vamos lá, assim que ela vem, não é caro, está bem na descrição, procura na Amazon, no link aí que você vai encontrar preços maravilhosos para comprar. Não deixa de ser Prime, assina a Amazon Prime, é R$10, R$9,90, galera, por mês. Você vai ter só vantagem, só coisa boa. Deixa eu dar o... Antes de abrir aqui para valer, eu vou mostrar aqui, porque quem quiser ler detalhes, eu vou passar aqui, bem devagarinho. Você pausa o vídeo, caiu. O vídeo como a vida é. Você pausa o vídeo e dá uma olhada. Mas o que interessa aqui, eu vou mostrar para vocês. Deixa eu ver se tem aqui, deixa eu mostrar bem aqui onde é feito. Olha só. Indústria brasileira, feito no Brasil, Sumaré, São Paulo. Eu gosto de mostrar esses detalhes. Validade indeterminada, são aspectos do produto que faz com que você tenha confiança. Nasce a performance. Com certeza, essa marca aqui, galera, licenciou alguma coisa aqui para 3M. Então vamos lá, vamos abrir aqui, olha só como é que ela vem. A gente pensa que está tudo igual, a gente pensa que é tudo normal, a gente pensa que é tudo comum, mas não é. Aqui tem tecnologia, aqui tem anos e anos de estudo para produzir esse produto. E o que eu quero mostrar, galera, é isso aqui, olha. Essa parte branca é abrasiva. Você jamais, jamais vai usar isso aqui na pintura do carro. Isso aqui é para roda, pneu, áreas onde você não vai arranhar a pintura. Isso aqui é abrasivo. Ela vai ajudar, porque você vai ficar sempre, você vai ficar com o mesmo produto para lavar o carro todo. Parte de pintura, essa parte aqui, olha. Para espalhar o sabão, para tirar sujeira. Parte de roda, você usa isso aqui. Acho que nos tapetes, se você não quiser usar escova, você também pode usar isso aqui. Tá bom, galera? Então, não esqueça. Compra na Amazon, te inscreve no canal, te inscreve na Amazon Prime. Você só tem a ganhar. Vamos, acompanhe os outros vídeos, onde eu vou usar essa esponja aqui na prática. Você vai ver que serve para usar silicone. Como é o próximo vídeo, você vai ver bem na sequência. Eu vou mostrar como aplicar o silicone, silicone em gel usando essa esponja. A silicone dá 3M também. Beleza, galera? Comente, se inscreve no canal e vamos para frente aí ver novidades. Muita coisa legal. Beijo. Sempre escolha. Siga. Viva. Forte abraço. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.